Fala meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo cruzeiro, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal do Camarote Esportivo, segundo do dia. Se tem dois vídeos no dia, pode saber que tem muita notícia quente. Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Olha só na ação, desde já peço a vocês que deixem aquele like. Galera, eu sei que é chato pedir, é, mas ajuda demais no crescimento do nosso canal. Mostra pro YouTube que você gosta do nosso trabalho. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não perca tempo, se inscreva no nosso canal e nos ajudem a bater a meta dos 80k ainda este ano. Conto com vocês. Chega de enrolação, simbora para mais um giro de notícia do Cruzeiro. Olha só, outra notícia quentíssima, não tem muito tempo que essa notícia saiu, é sobre o atacante Bruno José. Jogador que nessa temporada atuou pelo Brasil de Pelotas, jogador que tem apenas 22 anos e pertence ao Internacional. Um jogador que ainda não teve sequência no Internacional, não teve oportunidades e provavelmente não vai ter novamente. Até por isso, não seria difícil o Cruzeiro conseguir o empréstimo do jogador. O Bruno José, por exemplo, estava numa pré-lista do América Mineiro para 2021. Isso mesmo, uma lista feita pelo Lisca. É um dos jogadores que se destacaram na Série B que o Lisca estava de olho. Desse jeito, o Lisca já vai ficar doido com o Cruzeiro, porque já pegou o Alan Ruschel, que era um jogador que o América queria. E agora, o Bruno José também está perto do Cruzeiro. Pelo menos é o que afirma para nós o Samuel Venâncio da Rádio Tatiaia. Para quem não conhece esse jogador, ele foi revelado pelo Internacional. E ele teve uma boa passagem nas categorias de base do Inter, que vale a pena destacar. Ele fez oito partidas e cinco gols no ano de 2018, jogando pelo Sub-20 do Internacional. Foi uma boa temporada. Depois o jogador saiu para ser emprestado ao Botafogo de São Paulo, onde ele fez 24 partidas e marcou dois gols. Ou seja, não é tão interessante esses números. Já na próxima temporada, ele foi para o CSA, emprestado também pelo Internacional. Onde ele fez apenas nove partidas e não marcou nem um gol. Já na temporada de 2020, pelo Brasil de Pelotas, ele conseguiu fazer 22 partidas e marcar seis gols. Onde ele mais se destacou. Olha só, o Iron Luiz, do Deus Me Driba, trouxe informações mais detalhadas sobre esse jogador. Por exemplo, ele tem 22 anos e ele lembra muito bem dele na base. Era muito liso e rápido. Um jogador muito veloz que atua pelas beiradas do campo. É um jogador que podemos dizer que tem características semelhantes ao do Ayrton no Cruzeiro. Renato, você gosta desse tipo de padrão de contratação que o Cruzeiro está fazendo? Sim, são jogadores que têm uma margem de crescimento muito grande. Por exemplo, o Cruzeiro contrata barato hoje e vende caro. O Cruzeiro gasta, por exemplo, 200 mil para contratar e vende de 5, 10 milhões no futuro. São jogadores com uma margem de crescimento muito boa. E eu apoio, sim, o trabalho do André Mazzucco. Já falei, vou repetir. O trabalho está sendo feito pelo André Mazzucco. É muito bom. E eu gosto desse tipo de contratação que ele está fazendo. Ele não está pegando o jogador para recuperar. Ele está pegando o jogador que fez excelentes números nesta temporada. Seguinte, a informação que chega para nós e que me agrada muito é sobre o interesse do Cruzeiro no lateral direito. Paulo Henrique, jogador que atuou na temporada de 2020 pelo Paraná. Olha só, Renato, para que o Cruzeiro vai querer contratar o jogador? Ele foi rebaixado. Galera, é um jogador talentoso? É sim. E quem fala isso são os números. E os números não mentem. O Softscore BR, que é responsável por trazer as estatísticas de cada jogador individualmente, falou isso. Ele é um dos melhores laterais direito, se não o melhor lateral direito do Brasileirão Série B 2020. Ele se destacou e muito. E além do Cruzeiro, Juventude também tem interesse na contratação desse jogador. Olha só, para quem não sabe, Juventude vai jogar Série A. Até por isso eu falo que o Cruzeiro terá um concorrente fortíssimo para ter o lateral direito. O Paulo Henrique foi lateral com mais desarmes na Série B. Foram 123 desarmes. E é o que mais driblou também. Ele teve 80 dribles. Ele ficou na seleção dos melhores avaliados do Softscore BR, com a nota final de 7.19. Também atua na linha ofensiva. Ele gosta também de jogar aquele lateral. Sabe aquele lateral que sobe demais, ataca muito bem? Ele também pode jogar de ponta direito. Renato, você gosta da contratação deste jogador, o Paulo Henrique? Galera, eu gosto sim. Eu acho que é um jogador que tem uma margem de crescimento muito boa. Eu gosto do tipo de contratações que o Cruzeiro está trazendo neste momento. São contratações de jogadores que tiveram uma última boa temporada. O Cruzeiro não vai trazer jogadores para tentar recuperar eles, e sim jogadores que já vêm de uma fase muito boa. Para quem não conhece este jogador, ele estava no Paraná nesta temporada, onde ele fez 44 partidas. Ou seja, melhor temporada da carreira dele. Antes disso, ele tem passagens, por exemplo, pelo Londrina, tem passagens também pelo Operário Ferroviário, pelo União Beltrão. Nunca tinha ouvido falar desse time. Também temos o Metropolitano, outro time que ele tem passagens. E o Atlético Tubarão, na temporada de 2019, por exemplo, ele fez 11 partidas pelo Atlético Paraná. Agora, é certo. A melhor temporada da carreira dele foi no Paraná em 2020. Ele nem sequer, nas últimas temporadas dele, chegou perto de números tão bons assim. Então, você aprova, Renato, a contratação? Aprovo. Contratação boa e barata para o Cruzeiro. Por que o Cruzeiro teria facilidade nesta negociação? Porque o Paraná caiu para a Série C. E manter um jogador que se destacou tanto, se valorizou no mercado, é muito difícil. Até por isso, eu não acho que o Paraná vai dificultar a saída do jogador. Acho, sim, uma boa contratação para o Cruzeiro. E vocês aí de casa, o que vocês acham da contratação do lateral direito, o Paulo Henrique? Olha só, antes de passarmos para a notícia, você que está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o like. Galera, eu sei que é chato pedir, é, mas ajuda demais no crescimento do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, nos ajude a bater as nossas metas. Será muito importante para o nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos para a próxima notícia. Olha só, quem é que se lembra de 2013, quando o Cruzeiro anunciou de uma vez só diversos reforços? Um pacotão de reforços. Boa temporada, saudades. E desta vez, não vai ser diferente. O Cruzeiro deve anunciar no dia 15 vários reforços de uma vez só. O próximo reforço que está acertado com o Cruzeiro é o volante Matheus Barbosa, jogador de 26 anos, que atuou pelo Cuiabá na Série B de 2020. Grande destaque, jogou muito bem, fez muito bem a sua função dentro de campo, Matheus Barbosa. Só que o jogador pertence ao Havaí. E o Havaí queria contar com o jogador? Queria, mas o Matheus Barbosa falou que gostaria de sair, que gostaria de aproveitar a oportunidade, já que ele estava valorizado no mercado. E o que acontece, Renato? O Cruzeiro já anunciou, confirmou a contratação dele? Não, mas o próprio Havaí oficialmente já confirmou que está emprestando o jogador ao Cruzeiro até o final da temporada de 2021. O Havaí não revelou, mas há sim uma opção de compra caso o jogador fique no Cruzeiro, caso o Cruzeiro queira continuar com o jogador. Isso mesmo, se ele jogar bem, o Cruzeiro compra. Se não jogar bem, a gente finge que ele nem passou pelo Cruzeiro. É um jogador que tem uma margem de crescimento boa, é um jogador que se destacou muito na temporada de 2020 e tem o meu apoio total para a contratação. Gosto do tipo de contratação que está sendo feito no momento pela diretoria do Cruzeiro. O jogador tem 26 anos, vem com opção de compra e como o contrato dele se encerrava na temporada de 2021, em dezembro, se ele assinasse um empréstimo com o Cruzeiro, depois ele ficaria livre no mercado, o que não era nada agradável para o Havaí. Então o jogador renovou o contrato dele com mais um ano com o Havaí. Agora o contrato dele se encerra no final de 2022. Aí sim o Havaí poderia ter um retorno, um lucro no futuro com o jogador. Peço já a opinião de vocês, o que vocês acham da contratação do Matheus Barbosa de 26 anos. Jogador que se destacou muito na temporada. Eu, particularmente, gostei da contratação e apoio mais uma vez. Fala meus amigos e minhas amigas, então é isso, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, galera, e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, camarotesportivo3.0, já sabe, tem conteúdo, tem informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Convite está feito para todos vocês, espero vocês lá e também no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos, fui!